Música Retornamos então amigos da FWTV com o nosso Papo com Café Aliás, com uma novidade Nada sério hoje Novidade Nada sério hoje Esse café acaba de ser rebatizado E aí? Toque de Midas Café gelado, chamando Toque de Midas Pode Tenta imaginar Não é pra qualquer um, rapaz Há pouco não estava cheio, olha só o estado Chupa café gelado Veja a qualidade Gente, ganhei um café Você só pode ver A gente aqui saboreia, né? Mas vai procurar café Confere Café Toque de Midas O que é churra? Tem que botar vodka Adorei, adorei a homenagem Muito obrigada Se botar vodka vai ficar legal também Aí bota Toque de Midas na noite Certo Boa Enfim Chega de bobagem Olha só Estava conversando eu e o Saquel Já toquei nesse assunto antes Mas é impossível não falar Porque é uma pessoa que também Marcou muito a minha vida Quando eu era adolescente E era pra ser um papo engraçado Mas eu tenho que entrar nesse assunto Porque falar um pouco de comédia Falar um pouco de dar risada Eu consigo lembrar da pessoa mais alegre que eu conheci na minha vida Que é a Jana E pra quem vai nos assistir A Janaína Vou explicar melhor A Janaína foi a minha professora de dança Quando eu dançava na companhia de dança lá em Tupã Ainda na Fiscal Academia E ela foi teu colega de faculdade Ela tá um semestre, talvez um ano na frente É uma pessoa muito querida nossa Que a gente deu tchau pra ela A Janaína Jorge Que ela tinha uma risada mais alta que a tua E eu lembro disso A Janaína era uma pessoa grande em todos os sentidos Inclusive no coração dela Porque ela colheu gente que não fosse filhos dela É incrível E eu fiquei muito triste quando soube da morte dela Eu realmente não sabia E a última vez que eu tive notícia dela Foi quando ela coreografava Talvez o CTG, xariapê E foi a última vez que eu tive notícia dela Depois eu não sabia mais Como é que foi aquela época da tua vida? Com ver com pessoas como a Jana E tenho certeza que tantas outras pessoas Foi muito louco Era muito... Fora também ter a minha companhia de dança Que a gente viajava Ia pra concurso E hoje em dia elas são todas mulheres já Às vezes a gente se encontra assim E eu vejo fotos delas Ou elas vêm com os filhos e tal E me surpreendo Eu vejo quanto tempo passou, sabe? A gente tá ficando velha na verdade É Como diz o Marcelo Fale por você A gente não é tão velha quanto o Marcelo Vai pegar essa regra É, fale por você Em primeira pessoa Use a primeira pessoa Pelo menos pra isso Eu sou ótima Mas então A Jana ela tinha toda essa questão assim De ser muito alegre De ser muito criativa Ela era uma pessoa fora de série assim Ela era inspiradora Inspiradora Infelizmente não tá aqui Tem um pouquinho de Jana Quando tu vai produzir outras peças? Ah, eu acho que sim Eu acho que tem um pouquinho de todas Da Anete Lubisco Que rapou a cabeça Sei lá De todas as outras assim Sabe? Que me surpreenderam Que eu dizia Ah, que mulher é essa Que louca? Por que que ela faz isso? Por que que ela tá me agredindo Visualmente desse jeito, né? Sendo tão... E de repente Aos pouquinhos Você vai acabando Você acaba tendo um pouco disso, né? Você transgride, talvez Algo assim do gênero Isso aí Sabe que eu particularmente Eu lembro dela sempre Cada vez que a gente vai fazer alguma coisa Que puxa na veia artística Eu sempre lembro Que foi uma baita escola É Ela é fora de série E criativa Com todos os problemas Que de repente O excesso de peso Dava pra ela Né? Eu também Quando comecei a ganhar muito peso Ainda quando dando aula Enquanto eu dava aula de dança Eu lembrava muito disso Assim, sabe? Porque não é fácil Né? Daí você sai do palco Você vai só trabalhar Vai dar aula Você para com a tua carga De exercício N coisas Eu engordei bastante também Quando parei de dança A gente para Eu ganhei muito peso Do dia que eu parei Que de repente Era uma carga menor De exercício Do que quando era Bailarina mais Que dançava Que ia pra palco E tal Mas a Jana Ela A melhor aula de pontas Assim Ou a melhor coreografia Sei lá Ela tinha um pandeirinho Que ela batia a perna No pandeirinho Lá no alto Talvez tenha sido ela Que eu tenha visto E olha que eu não vi poucas Raquel Eu tenho certeza Né? Que essa passagem A tua vida foi muito importante Como eu estava falando agora Mas Eu quero saber outra coisa também Ai meu Deus Olha Essa é outra pergunta Eu gosto de ir na ferida Gente Nunca contei nada Da vida pessoal de vocês Eu gosto de ir na ferida Nem na hora do chimarrão Da manhã Qual dança Tu fizeste pro seu Piaia Como que te seduziu Teu marido Eu quero saber disso E conta pra mim Essa é legal Marcos Forte né Forte Marcos Piaia Presta atenção Revelação Denúncia Gente eu não sei Acho que dança nenhuma Não sei Ela não quer contar Ela não lembra Essa de não ser De quem vai rolar De vez em quando Eu vou confessar De vez em quando Toca alguma musiquinha Dentro de casa Até durante o dia Porque a gente trabalha ali É tudo no mesmo prédio Loja Ateliê A casa Aí tu já puxa o lenço É por aí Aí toca uma musiquinha Daí eu brinco com ele Quando ele tá muito estressado Vai lá fora Fumar um cigarro Bem irritadinho Porque uma peça Não tá dando muito certo Aí rola uma dança do ventre Não, não Eu pego ele Tipo tiro ele pra dançar Brinco um pouquinho Sabe Ele é todo durão Assim Mas cai na brincadeira Rapidinho né E é algo assim Mas não teve Acho que eu não dancei Pra conquistar meu marido Não Ele apareceu na minha vida Num momento que eu tava Bem fragilizada E me deu de presente Tanta coisa Tanta coisa Que eu nunca vou conseguir Terminar de agradecer ele Porque eu agradeço ele Todos os dias Ele sabe disso Eu brinco com ele sobre isso E Talvez o pouquinho Que eu possa ter dado pra ele Pra agradecer tudo isso Agradecer meu filho Que tá seguindo a profissão dele Agradecer Ele ter me dado mais conforto Mais tranquilidade Talvez tenha sido O meu presente pra ele Tenha sido A Toca de Minas Justamente o nome Veio pra ele Olha aí Que bacana Dei a cara pra bater A gente encarou muita coisa E tá aí A gente tá super feliz Mostra pro pessoal Tanto pra gente né Marcelo Mas o pessoal que tá em casa Que a gente tem que ter Coragem mesmo Personalidade A Raquel tem de sobra Bate no peito Eu vou fazer Vai lá e faz mesmo Isso eu tenho Raquel Bailarina Olha aí Raquel Cristina Raquel Cristina Brunheira Mas Raquel Bailarina Qual é a grande lição Que você traz Da Raquel Bailarina Pra Raquel Mulher conceituada Respeitada Respeitada Profissional Em franca expansão Ascensão Com as suas ideias Eu queria chegar aqui E mentir pra vocês Assim Não olha Eu sou uma pessoa zen Eu escuto música clássica Coisa nenhuma É nada disso Tu não escuta rocha né A rocha? Não A Rauzito Meu marido Meu marido morre Pelo mal seixa Gente Eu não Desculpa os fãs Do Rauzito Mas não Que me curto Gosto é opção É Raquel gosta De Silvano Salles Não, não Gente Eu vou do Mano Lima A Mano Brown Tranquilamente Boa Tá Mas assim Eu não sei O que tu as tinha falado Antes? O que eu as tinha perguntado? Na verdade Eu O efeito do café O que que foi posto Nesse café aí pessoal? É o meu remédio O remédio O efeito do remédio E o que mais que é Nesse troço Que nem viria Só que você Não tinha essa marca Mas ninguém lembra O que me perguntou Lembro sim Não Eu lembro O que o Marcelo Te perguntou O que? Tive que virar O seu batismo É o que tu trouxe Da tua vida de bailarina Na verdade Pra Raquel mãe Pra Raquel mulher Pra grande empresária Enfim É No balé clássico Existe uma coisa Que se chama Barra clássica E você fica Eu amo de paixão E as alunas Que estão desistindo Agora sabem que eu amo Despacar foi sempre Uma coisa de outro mundo Pra mim É Mas eu sempre gostei disso Então assim A barra clássica Ela vai te levar A repetição 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 Até chegar à perfeição E eu acho que De tudo Apenas nós estamos A perfeição Isso aí Isso aí Então O balé ensina Essa questão De você ser mais Você aceitar a dor Você aceitar a disciplina O desconforto Isso aí Então eu acho que Isso é uma coisa Assim que eu trouxe Pra mim Às vezes Até minha irmã Uma vez brincou comigo Não é que tu conseguiu Sabe Tipo assim Não é que tu conseguiu O que que tu queria De tanto insistir Assim sabe Então cada coisa A gente comemora muito Lá em casa Cada coisinha Não comemorar Somos comemoradores De não A gente comemora Na hora de tomar um chimarrão E falar pro outro Viu só que deu certo Olha só como A gente conseguiu E tudo isso Exaustivamente Porque nada vem fácil Nós fomos agraciados Porque a cidade inteira Nos abraçou muito bem Isso vem frutos Financeiramente falando Claro que vem frutos Só que como nós somos Muito simples A gente não usa isso pra nós A gente investiu Nas embalagens Investiu Em mais ouro Pra fazer mais promoção Pra brindar o cliente Pra engatar mais cliente E assim a gente vai Porque antes de mais nada Eu me considero Uma visionária E o meu marido O cara mais pé no chão Que eu conheço Olha aí E eu enxergo a marca Daqui a 5 anos Ele enxerga o que tem que ser feito hoje Sabe? Fica o conjunto da obra dele Isso aí Então é por isso que a gente É que o meu marido diz A gente formou uma boa dupla O produto e a embalagem É por aí Olha aí que legal Então eu primo um pouco De mimar o cliente Pra embalagem Pra futuramente Pra marca Eu cuido muito da marca Toque de Midas Como se fosse uma cria Aí também entra aquela questão Se for preciso brigar Pela Toque de Midas Eu brigo Olha aí Chupa Honda House Eu saio esse clima super gostoso A gente vai pro break rapidinho A gente volta um pouco Essa figura Show de bola com a Raquel E aí